Pedro Blasio diz assim, conheci o canal hoje, tenho bastante interesse em aprender mais sobre verdadeira magia, estou lendo atualmente Dogma e Ritual de Alta Magia, é o meu primeiro livro sobre o assunto, estou no caminho certo? Pedro, Dogma e Ritual de Alta Magia, todo mundo fala que esse livro é um excelente livro, aí você pergunta para a pessoa, e o que você aprendeu dele? Aí a pessoa não sabe te falar, por exemplo, Eliphas Levi, ele tentava tratar sobre cabala, sobre alquimia, o próprio Baphomet é um símbolo alquímico, e se as pessoas não tiverem familiaridade com a Kabbalah, com o misticismo judaico, com a alquimia, você vai ler o Dogma e Ritual de Alta Magia e não vai entender, tá bom? E não vai entender. Se você quiser começar dentro do ocultismo, ocultismo, eu recomendo que você comece pelo ABC do ocultismo de Papi, ABC do ocultismo, chama ABC do ocultismo Papus, recomendo você começar por ali, se você conseguir compreender 20% do que está sendo explicado ali, você já está dando um passo gigante, gigante, tá bom? Isso se você quiser começar pelo ocultismo. Se você quiser começar pela cabala, eu recomendo que você, por exemplo, esse autor é muito bom, Moshé Rain Luzato, muito bom. Na minha opinião, hoje é uma das pérolas mais raras, assim, de dentro da cabala, tá? Porque temos outros grandes escritores que, infelizmente, nós não temos traduzidos para nossa língua portuguesa, que nem o Abraão Abulaf, para você ler o livro dele, você tem que ler em espanhol, Moché Cordoveiro, para você ler, você tem que ler ou em inglês ou em espanhol também, então, assim, é complicado, porque ele era espanhol, né? Moché Cordoveiro, era um cabalista da Espanha, muito bom, também o Rain Vital, né? Também tem, oh meu Deus, são muitos, muitos. Se você quiser aprender, eu aconselho que você comece a ler, primeiro, cabala, para depois tentar entender o dogma e ritual de alta magia, vai te dar uma visão mago. O Gabriel, poderia nos contar algum relato simples de um resultado na magia? Olha, 36 anos dentro da magia, eu vou falar para você assim, que eu encontrei resultados em todas as áreas por onde eu passei. Então, assim, dentro da Umbanda eu vi magia acontecer, eu vi pessoas sendo curadas dentro da Umbanda, de enfermidades que os médicos tinham desenganado, né? Eu lembro que minha avó tinha, acho que, antigamente falava Irezipela, que era uma doença que deixava as pernas como se fosse em carne viva, e eu me recordo que dentro da Umbanda um preto velho curou ela. Ela não tomou remédio nenhum, ela foi curada. Todo mundo vai ser? Não, não vai. Tem remédio para isso? Hoje deve ter, mas na época da minha avó não tinha, ela morava no sítio, foi um preto velho lá e benzeu ela com ervas durante uma semana e ela ficou curada. Pode ter explicação científica? Pode. Pode não ter? Pode não ter. Pode ser o preto velho que curou? Pode ser o preto velho que curou. Para mim foi o preto velho que curou. Aquela energia curadora ali, tá? Eu já vi, por exemplo, a magia operar através de oração, através de rezas, tá? Eu já vi pessoas que eram estéreis, sem poder ter filhos, né? É, ficarem grávidas, duas mulheres numa noite. Eu já vi um rapaz que era surdo, através de reza e oração, começar a ouvir, tá? Isso provado. Ele era presidente da igreja católica e ele fazia 23 anos que não ouvia. E o ouvido dele abriu durante uma reza. O que é magia? Manipulação de energia, né? E segundo a tua vontade. Descreveria Crowley, por exemplo. Então se você está pedindo ali para que aquela pessoa volte a enxergar e está manipulando energia, você está colocando apenas a tua mão, uma energia prânica, e aquilo acontece, eu acredito que isso é magia. Isso é magia, tá? Isso nós estamos indo em veredas mais profundas, né? Eu já vi pessoa com câncer no fígado ser curada, cistos, miomas no útero ser curada. Eu já vi isso, tá? Eu já vi pessoas que tinham AIDS simplesmente desaparecer. Não estou falando que magia serve para curar AIDS, tá? Nem que magia serve para curar Covid. Não estou dizendo isso não, viu gente? Nem que magia serve para curar câncer. Mas eu acho que a espiritualidade ajuda. E muito. Podendo até curar. Podendo até curar. Mas eu não, isso seria exercício legal da medicina e eu não tenho esse hábito de ficar falando aqui isso para vocês. Mas eu já vi. Eu já vi, por exemplo, a maior magia de todas, o Gabriel, que para mim é a mudança de caráter, de personalidade, a mudança que a magia faz no nosso coração. Eu era uma pessoa extremamente explosiva, eu era uma pessoa que brigava no trânsito, eu era uma pessoa que tirava as pessoas do volante e começava a socar, eu era uma pessoa extremamente violenta, eu era uma pessoa agressiva, eu era muito briguento, né? Eu fiz Kung Fu uma boa parte da minha juventude, eu fiz também durante um tempo Karate Do, que usava mais os pés, né? Eu treinei durante muito tempo em academia, né? Como vice-campeão brasileiro de fisiculturismo, eu fiquei 30 anos quase na academia, então eu gostava muito de malhar, eu era muito briguento, eu tinha a testosterona muito alta, e quando eu comecei a me envolver com espiritualidade, eu comecei a trabalhar com magia, e para mim a maior magia que eu vi acontecer, não foi as curas, não foram os milagres, não foi gente quebrada recuperar crédito, para mim as maiores magias foram aquelas que foram realizadas dentro de mim. Então, a espiritualidade me fez um homem, me fez um homem, me fez um marido melhor, um pai melhor, um avô melhor, e isso foi ao longo desse tempo todo. Não foi um processo que foi de um dia para o outro, não. se eu sou o homem que eu sou hoje, em 2021, eu vejo a mão da espiritualidade, da magia, eu vejo a mão da magia divina, eu vejo a mão de Deus. Para mim, essa é a melhor magia que pode acontecer, e essa é a que todo mundo precisa, uma mudança íntima, de caráter, de personalidade, de temperamento, sabe? A pessoa deixar de ser sanguíneo, passar a pensar mais antes de falar, pensar mais antes de escrever. Hoje eu penso muito antes de abrir a câmera para fazer um vídeo, porque a gente vê muita coisa nessa internet que me deixa... Nossa, eu ficava... Eu via antigamente alguns vídeos, algumas asneiras, assim, aí eu fazia live, brigava, falava o bicho, e hoje eu penso dez vezes antes de fazer um vídeo, para ver se eu não vou atacar ninguém, se eu não vou ferir a fé de ninguém, se eu não vou magoar ninguém, se eu não vou machucar ninguém, se eu não vou ofender ninguém, eu acho que isso é a maior magia que pode acontecer, que pode acontecer na minha vida foi essa. Tá bom, filho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.